Se a graça é como o mar Vou mergulhar Se o espírito vem como o vento Deixa ele sobrar Se a graça é como o orvalho Vou me molhar Se o espírito vem como ondas Deixa-me levar Teu perdão Não posso entender Posso viver Jesus acreditou em mim Hoje soubeu a vida Que agora vivo, vivo para Ti Meu louvor, devoção É minha prova de amor Minha prova de amor Se a graça é como o orvalho Vou me molhar Se o espírito vem como ondas Deixa-me levar Teu perdão Não posso entender Posso viver Jesus acreditou em mim Hoje sou Teu A vida Que agora vivo, vivo para Ti Meu louvor, devoção É minha prova de te dar Teu perdão Diga Não posso entender Não posso entender Posso viver Jesus acreditou em mim Hoje soubeu a vida Que agora vivo, vivo para Ti Meu louvor, devoção É minha prova de amor Diga Graça Maravilhosa graça A luz brilhou na escuridão Sou livre para Te adorar Graça Maravilhosa graça Correntes do pecado e dor Quebradas foram Teu amor Graça Graça Maravilhosa graça Eu não sou Eu não sou merecedor Eternamente Repetor Graça Maravilhosa graça Cristo Cristo que morreu por mim Serei fiel Serei fiel até o fim O fim O fim Teu perdão Não posso entender Posso viver Jesus acreditou em mim Hoje sou Teu A vida Que agora vivo, vivo para Ti Meu louvor, devoção É minha prova de amor É minha prova de amor Liga as suas mãos, Pernambuco, Brasil Você crê Graça Maravilhosa graça A luz brilhou na escuridão Sou livre para Te adorar Graça Maravilhosa graça Correntes do pecado Quebradas foram Teu amor Graça Maravilhosa graça Eu não sou Eu não sou merecedor Eternamente Tevedor Graça Maravilhosa graça O Cristo que morreu por mim Serei fiel até o fim O fim Prova de amor Minha 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 prova de amor